Ok, eu fiz algumas aplicações de tecido, que vocês estão vendo, e alguns elementos internos, pedra, você tem a categoria de pedras, enfim. Agora vamos para o que? Iluminação e animação de câmera. Inclusive, eu apliquei aqui, nessa parte da estrutura, o metal. Porém, vale fazer isso, dependendo da incidência da luz, você vai ter as questões de física implícita. Incidência de luz, radiação e projeção da sombra. E aí, o material que você estiver aplicando, aqui eu apliquei o do metal, a parte de ambientes internos, nessa estrutura aqui, que seria para estar simulando, por exemplo, o alumínio. E aí, olha só, só vou mostrar para vocês o que eu escolhi e tal. Está aqui, com o metal, eu escolhi esse aqui. Só que o que acontece? Tem aquela questão também, né? Ele simula, ele vai fazer a simulação do que a incidência da luz ocorreria, né? E a projeção. Então, também você tem que pensar nisso. Mas, o fato é que é o seguinte, ó. Vou sair aqui da categoria de materiais, tá? Ó, apenas, simplesmente, da ESC. Vou pegar aqui, ó, voltar para o menu principal. Ó, você pode cancelar, tá? Tem um botãozinho aqui para você poder estar cancelando. Ó, voltei aqui para a parte da seleção. E tem uma coisa que é bem interessante, ó. Aqui são layers, camadas. Você pode ter diferentes objetos em camadas, tá? A gente vai abordar isso já já, mas eu quero primeiro estar aqui explorando junto com vocês a parte de iluminação, ó. Clicando aqui, deixa eu pegar aqui e dar um zoom out, né? Clicou no objeto duas vezes, ele já te dá um zoom out, tá? Bem, esse tipo de iluminação é para a parte externa, né? Esse nosso projeto é focado para a parte externa. E, como eu tinha comentado com vocês, vocês podem aumentar a incidência de nuvens, né? Na verdade, a quantidade de nuvens, né? Bem, como também, a incidência do sol. Clicando aqui, ele vai te abrir a opção também do tipo de nuvens que nós já tínhamos visto, ok? Período. Ó, aqui, ó. Olha só a penumbra. Aqui no horizonte, você consegue ter aquela penumbra, dependendo do pegueiro, tá? Ó, clicou. Olha só a transição, né? Perfeito. Ó, ok. Perfeito. Bem como também a direção. E aí, dá muita diferença. E é aquilo que eu comentei com vocês. Dependendo da direção do sol, né? O posicionamento que você colocar, os materiais vão refletir de uma forma diferente. Porque eles também estão aqui para poder estar simulando materiais reais. Como pedra, mármore, vidro, madeira, o tipo de disposição. E aí, aquela coisa, tentativa e erro. De você tentar chegar naquilo que você quer. Mas aqui, fica muito mais prático com a lúmen. Ah, e deixa eu mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui. A parte de configurações no canto aqui, né? No caso, no canto inferior direito, tá? Onde você pode configurar questões da resolução, medidas, unidade de medidas. Lembra? Tem a unidade americana e a unidade, no caso brasileira, que é métrica, né? A métrica que é por metros e a americana que trabalha com inches, né? O FOOTS. Dependendo da unidade. Registro de erros, análise do usuário, recuperação de arquivo. Sim, ele faz autossalvamento do arquivo também, tá? A questão do mouse, som, resolução de tela, qualidade de resolução, etc e tal. Então, só para que você saiba aqui também que você pode estar mexendo com essa parte, tá bom? Agora, vamos falar de realização. Ok. A gente está ainda, né? Se você tem uma opção para você renderizar apenas a imagem, tá? Você pode criar tanto o vídeo quanto a imagem, tá? Clicou aqui, ele vai te dar um preview. E esse preview você consegue aumentar ou diminuir a distância. Olha só que legal. Bem como ter mais de uma opção para poder estar salvando, tá? O estilo aqui, ó. Você coloca a nomenclatura, tá? No caso. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Coloca aqui a nomenclatura, o nome, né? Vou colocar aqui em teste, por exemplo, tal. Dá para colocar também efeito. Olha só, dá para adicionar efeito. Isso é muito bom. É muito prático. Efeito de reflexão, de sombra, de sol, luz. Hiper light, com relação a parte de iluminação. Então, também dá para você trabalhar. Luz de sol volumétrica, estudo de insolação, etc e tal. Então, você tem várias opções aqui de filtros que você pode estar aplicando, tá? Isso é bem legal, bem interessante. Vou clicar aqui nesse do sol. E isso só vai ocorrer, não no projeto, mas apenas nessa parte da renderização. E você pode personalizar também. Ele está o fazendo só em relação a essa parte da renderização. Mantendo integridade total em relação ao teu projeto. Feito isso, é só clicar aqui, ó. Em renderizar foto. Além disso, eu posso escolher tamanhos diferentes. Olha só. O tamanho imposto é que é 7680 pixels, extremamente alta. Resolução, impressão, área de trabalho. Ou para o e-mail. 20. Eu tenho vários tipos de tamanho, 1280 pixels por 320 até 7680 pixels por 4320. Então, eu tenho vários tamanhos de renderização que eu posso estar utilizando aqui. Deixa eu colocar aqui, teste apenas. Prontinho. Coloquei tamanho para resolução de área de trabalho. Que já é HD, que já é uma resolução boa. Ele está aqui renderizando agora. Olha só. Ele tem a opção aqui para abrir a pasta. A renderização está completa. Ou simplesmente dar um OK. Se eu clicar em abrir a pasta, ele já vai mostrar o render na pasta onde eu mandei salvar. Vamos dar uma visualizada. Está aqui a renderização totalmente funcional, produto final. Com base naquelas configurações super rápidas e simples que eu fiz, né? Sem ficar me focando muito. Mas, o legal e interessante vai ser a próxima aula, porque vamos aplicar câmera e vamos fazer a renderização de vídeo, de navegação de câmera. E aí sim, vai ficar mais interessante.